Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse anel de pizza aqui, bem fofinho e bem fácil de fazer. Foi pedido de uma seguidora aqui do canal, então, espero que vocês gostem. E já lembrando, se inscrevam no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, e deixe seu like, seu comentário, que me ajuda bastante por aqui. Então, vamos aos materiais? Os materiais que nós vamos utilizar são miçangas número 9 barra 0. Estou usando a miçanga da marca Preciosa, nessas cores aqui pra fazer a pizza. Esse tom de bege clarinho, amarelo e laranja. E aí, você escolhe uma outra cor pra fazer a voltinha do anel. Vou usar aquela agulha fininha pra bordar a miçanga extra longa, e a linha 100% poliamida número 60. A gente inicia colocando três miçangas amarelas na agulha. Leva até o final. Deixa aqui de 10 a 15 centímetros pra fazer o acabamento. Volta por dentro dessa última miçanga aqui. Vai ficar assim. Agora, a gente passa por dentro dessas duas aqui. Dessa forma. Aqui, a gente pode dar dois nozinhos. Agora, a gente volta aqui por dentro dessa miçanga da ponta. E passa novamente nessas duas aqui. Agora, a gente coloca uma miçanga amarela, uma miçanga laranja. Volta por dentro dessa miçanga aqui, ó. E passa novamente dentro das duas que a gente acabou de colocar. Coloca mais uma miçanga amarela. Passa aqui dentro dessa última aqui da ponta. E volta dentro dessa que a gente acabou de colocar. Vai sempre puxando bem. Agora, passa por dentro dessas duas aqui de baixo. E volta por dentro dessas três aqui de cima. Agora, coloca duas amarelas. Passa por dentro dessa primeira aqui, ó. E volta dentro das duas que a gente acabou de colocar. Mais uma amarela. Passa aqui por dentro dessa laranja. E volta por dentro da amarela. E volta por dentro da amarela. Mais uma amarela. E passa aqui na última amarela da ponta. E volta por dentro da amarela que a gente acabou de colocar. Vai puxando bem. Agora, a gente passa por todas essas aqui da ponta. Essas três. E volta por dentro dessas quatro aqui de cima. Agora, a gente coloca uma laranja e uma amarela. Passa por dentro dessa amarela aqui da ponta. E volta por dentro das duas que a gente acabou de colocar. Coloca mais uma amarela. Coloca mais uma amarela. Passa por dentro dessa segunda amarela aqui. E volta por dentro da amarela que a gente acabou de colocar. Mais uma amarela. Passa por dentro dessa penúltima amarela aqui da ponta. E volta por dentro da amarela que a gente acabou de colocar. Mais uma amarela. Agora, a gente passa por dentro dessa última amarela aqui da ponta. E volta por dentro dessa amarela aqui que a gente acabou de colocar. Agora, a gente passa dentro dessas quatro amarelas aqui da base. E agora, nessas cinco aqui da ponta. E agora, nessas cinco aqui de cima. Agora, a gente passa por dentro dessa amarela aqui que a gente acabou de entrar. E volta por dentro das duas beijas que a gente acabou de colocar. Mais uma beijas. Passa por dentro dessa amarela aqui. E volta dentro dela. Mais uma beijas. Mais uma beijas. Passa por dentro dessa amarela aqui. E volta dentro dessa beijas que a gente acabou de colocar. Mais uma beijas. Passa por dentro dessa amarela aqui. E volta por dentro dessa beijas que a gente acabou de colocar. E a última beijas. Passa por dentro dessa laranja aqui. E volta por dentro da beijas que a gente acabou de colocar. Agora, a gente repete o processo. Passa por dentro de todas essas aqui da base. E agora, passa por dentro de todas essas beijas aqui da base. E a nossa pizza está pronta. Agora, esse fio você pode voltar com eles aqui por dentro dessas da base. E agora, já pode cortar aqui essa ponta. Essa outra ponta, você faz a mesma coisa. Coloca na agulha. Passa por dentro de mais algumas miçangas aqui. Pra não cortar muito rente. E agora, a gente vai fazer a base do anel. Então, essa parte aqui laranja, você pode alternar os lugares, tá? Você pode colocar em outros lugares aqui, pra ficar mais... Não vai ficar certinho todos, porque a pizza não é certinha, né? Então, você pode fazer fatias diferentes aí, tá bom? Agora, com a pizza pronta, a gente vai fazer a voltinha do anel. Eu vou usar essa cor aqui, mas você aí usa a cor que você quiser, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar no meio aqui. Vamos passar nessas miçangas do meio aqui, ó. Agora, é só preencher aqui com a quantidade de miçangas que a gente vai usar pra fazer o anel. Preenchendo a quantidade desejada. Agora, é só dar aqueles três nozinhos. E o nosso anel de pizza está pronto. Aqui, você passa por dentro de algumas miçangas. Já puxa aqui pra esconder o nó. E esse lado, você faz a mesma coisa. Coloca na agulha, passa por dentro de algumas miçangas e pode cortar. E o nosso anel de pizza está pronto. E aí, gostaram? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você achou fácil ou não. E lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, que é super importante e me ajuda bastante. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.